O trabalho fica lá no Galvão das Arches, no bairro do Pesodoro. Eu sou o professor Tarteno, estou aqui em companhia da professora Nina e os graduados Borboleta, graduado Joy, graduado Alemão, graduado Silão e graduada Vivi. Quem quiser saber, Vivi, ai meu bem, quem quiser saber isso? Quem quiser saber, Vivi, ai meu bem, quem quiser saber quem sou? Silpimenta de ardeiro na língua de falador Sou simbata de supor nas costas de brigadinho E sou Biliba alzangado na época de libertad Macandona, viva Deus do céu Viva Deus do céu Vamos embora Vemo lugar fora Vemo lugar fora Vamos badear, vamos badear Feria da gente é bom de jogar Vamos badear, vamos badear A briga cheia é gostoso de se olhar Vamos badear, vamos badear Daí, lá, lá e lá, e cá Vamos badear, vamos badear Feria da gente é gostoso de se olhar Vamos badear, vamos badear Outro prefeito também me contratar Vamos badear, vamos badear O professor começa a se alegrar Vamos badear, vamos badear Acando a virou a rir É o futuro do mar de cemê Acando a virou a rir É o futuro do mar de cemê